Essa festa de Nossa Senhora do Bom Conselho é tradicional. Quando ela veio de Bom Conselho para a cidade da Arapiraca, já veio com os Ambrosos. Foi morrendo os mais velhos e nós fiquemos agindo com a bandinha do Petunilo Ambrosos, até hoje. Arapiraca 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 Música 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 É Júlio Arvido Santo Rosário Grigoro Neto José Ambrose José Ambrose José Ambrose da Silva Música 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 Música